Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, trazendo aqui dessa vez pra vocês, cara, os grandes lançamentos que estão por vir para Android Antes de mais nada, esse eu gostei que é muito importante, se você quer que eu traga mais vídeos como esse aqui no canal Esse é um vídeo muito importante porque a gente vai ver o futuro, velho, dos jogos de Android, quais jogos que vão vir para mobile Galera, vamos começar aqui então com o GTA, a triologia definitiva, cara, sim, ele vai ser lançado também para Android Porém, segundo a Rockstar Games, essa triologia só vai ser lançada no ano que vem, cara, em 2022 a gente não tem o mês que vai ser lançado, o dia que vai ser lançado A única informação que a gente tem até o momento é que ano que vem que essa triologia vai ser lançada No total a gente já tem, cara, eu queria muito jogar a triologia, velho, no total a gente já tem aqui de 216.347 pré-registros Ou seja, pessoas que já se registraram para poder receber o game assim que ele for lançado Esse é o jogo mais aguardado, pessoal, para celular O segundo jogo temos aqui o Valorant Mobile Valorant, mano, é um jogo sensacional de PC, eu acho muito top Tem muita coisa interessante no jogo, eu gostaria muito também de jogar ele no celular Não temos uma data prevista, mas a gente já tem ali 975 mil pessoas que já se registraram para receber o game assim que ele for lançado também Temos aí algumas pequenas imagens, provavelmente você já conhece como que é o Valorant A gente não tem aí uma data definitiva também para ser lançado o game Mas eu acredito que seja no início do ano que vem, galera, acredito, não tenho certeza Mas, mano, eu fico bem ansioso, cara, porque essas empresas enrolam muito para poder lançar o jogo quando é para celular Igual foi o caso do PUBG Mobile, que demorou muito tempo para ser lançado Veio Free Fire, mano, roubou o hype do Battle Royale O PUBG hoje em dia é um jogo que muita gente joga, porém ele podia ser mais hypado, cara Bom, vindo aqui para o terceiro lugar temos o Apex Legends Esse aqui, mano, na moral, é o jogo mais demorado da história do celular que eu já vi para ser lançado, cara A gente já está esperando, acho que desde 2018, se não me engano 2018 ou 2019 a gente está esperando esse game para ser lançado para celular, cara Ele não vem, velho, o jogo não vem, cara Temos aqui mais de um milhão de registros de pessoas esperando o game ser lançado E ele não lança, cara, não lança Acho que quando o hype do Free Fire passar que eles vão lançar esse jogo Em quarto lugar nós temos aqui um jogo chamado Nick Esse jogo aqui, galera, mano, promete para caramba ser um jogaço também Vou clicar aqui nas imagens para vocês verem Deixa eu ir passando para cá Cara, parece que vai ser um jogo da hora demais, mano Dá uma olhada só nessa imagem Parece que vai ser um jogo onde vai ter outros jogadores também Não sei se vão ser jogadores online, jogando ao mesmo tempo que você Ou se vai ser bot, né, ali para te ajudar no meio da gameplay, cara A imagem parece ser um jogo muito bonito também Parece que a qualidade gráfica dele está absurda de realista Bom, vamos ficar na guarda para ver como é que vai ser esse jogo aí Em quinto lugar temos esse jogo de aventura chamado Tower of God Esse jogo aqui eu não sei como que ele é também Não sei se veio de um anime Mas vamos passando aqui para vocês verem as imagens do game A gente não tem uma informação muito concreta de como ele vai ser Acredito que seja um jogo de aventura muito da hora Aquele jogo estilo turno Mas não temos muitas informações também sobre esse game A gente tem não muitas pessoas registradas Tem um total de 7 mil pessoas registradas aí nesse jogo Enfim, vamos para o próximo O próximo jogo que a gente tem aqui, cara, é o game chamado Dead for Returns O jogo aqui está com a avaliação de 8.3 aqui no app TapTap, né Bom, a produtora dele, se eu não me engano, é japonesa, né Vamos descer aqui, eu vou mostrar as imagens aqui para vocês do game Cara, a gameplay, tem um vídeo ali para vocês verem, cara Vou até deixar aqui na descrição a lista, né Para vocês conferirem melhor com os vídeos, né O trailer do jogo para você ver melhorzinho a gameplay em si Dá uma olhada só, galera, olha só a ambientação que esse jogo tem também Parece ser um jogo extremamente aberto, de mundo aberto Com, mano, aquela sobrevivência insana, galera Parece que vai ser um jogaço, mano, parece que vai ser um jogaço A gente tem a gameplay aqui, mas vou estar deixando aqui na descrição Para vocês conferirem com mais detalhes Bom, temos aqui outro game do Honkai, né Temos aí a série de Honkai Impact Tem aqui Honkai Star Rail Está aqui 9.1 avaliação, mas 100 mil pessoas registradas também Vamos dar uma olhada Essa série é uma série que, mano, eu bato palma, velho Porque a qualidade do jogo é muito absurda, cara Parece PS4, nem PS3 parece, cara Parece PS4 Qualidade do game é incrível demais, galera Incrível demais Vamos para o próximo Próximo lugar temos o Clash Mini Esse jogo, ele já foi lançado Você já consegue jogar Porém, ele não tem, se eu não me engano, o servidor brasileiro ainda Mas você já consegue jogar esse game de boa Mas está aqui no site com o pré-registro Você pode fazer o pré-registro aqui Para quando ele for lançado no Brasil Você começar a jogar no servidor brasileiro Mas você já pode jogar em outros servidores, cara Vou estar deixando aqui na descrição o download desse jogo também Em 9º lugar temos aí o Battlefield Mobile Cara, eu não sei o que falar desse game, cara Eu tenho uma grande expectativa em relação a ele Acredito que ele vai vir com grandes modos de jogo Modos aí que são únicos do Battlefield Mas a gente não sabe ainda Não temos muitas informações Mas a gente já tem ali mais de... Mais não, né? Mais ou menos ali 300 mil pessoas registradas A gente já chegou a trazer um vídeo aí no canal Mostrando esse game Na versão beta A gente não tem a versão completa ainda Mas eu fico na expectativa aí Acredito que vai ser um jogo muito bom Em último lugar, porém não menos importante Temos o game chamado Arena Breakout Esse daqui, galera Me parece ser um jogo muito top Bem parecido com o estilo do Battlefield Porém ele foi desenvolvido, cara Porém ele está sendo desenvolvido por uma empresa japonesa Se eu não me engano Dá uma olhada como é que está as imagens aqui do game A gente também tem gameplay ali pra poder conferir Que já foi anunciado, né? Olha só, mano Que da hora Tá aqui, ó O inventário Parece que você tem uma certa quantidade de itens Pra colocar dentro da sua mochila, né? Vamos passando pra cá Aqui a gente tem uma imagem de um mapa Parece ser tipo um Battle Royale Tem aqui, ó Nosso personagem Aqui quanto de dano que a gente teve No corpo, na cabeça Tem aqui os kits de vida pra gente colocar Caso a gente precise Aqui tem uma arma com os Attachments aqui embaixo, né? Pra gente poder colocar Caso a gente queira A gente tem aqui uma imagem de primeira pessoa, né? Do nosso jogo Porém a gente só tem essas informações aí Em relação às imagens, galera Então esse daí foi os 10 jogos mais aguardados para celular Cara, se você gostou desse vídeo Não esqueça de deixar o seu gostei Eu posso trazer outra lista Com mais jogos aí Incríveis demais Que estão sendo aguardados para Android Beleza? É isso aí, rapaziada Não se esqueça de se inscrever aqui no canal Se você ainda não for inscrito E deixar o seu gostei É isso, tamo junto E até a próxima, galera Fui!